Nesta terça, logo após Amor Sem Igual. Você tem noção do sacrifício que eu estou fazendo? Por sua causa, tem? Eu me sacrifico casando com o Zack, porque você perdeu a casa numa dívida de jogo. Uma chantagem pode fazer Zack conquistar tudo o que sempre quis. Tenho certeza que será uma belíssima festa. Nada faltará. Teremos um casamento amanhã. Ótimo! Que alegria! O Rico e Lázaro. O Rico e Lázaro.